A Saloia TV está na Açafora e esta é uma fonte que está na Açafora desde 1962, conforme se pode ver a data aqui por cima. Se entrarmos neste espaço magnífico e bonito, podemos ver que em 2008 a fonte foi restaurada. É o que diz aqui neste também bonito painel de azulejos colocado pela Junta de Freguesia de São João das Lampas, que na altura ainda não era União de Freguesia. Agora, parece é que isto está um bocadinho mal frequentado, a ver pelas garrafas que aqui estão. É claro que não se pode pôr aqui um portão para impedir as pessoas que entrem. Pode-se apelar ao civismo, até é bom que isto sirva de local de convívio, mas depois deixar as coisas assim. Ai, 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 meus meninos, então a Junta dá-se ao trabalho, restaura isto, fica tudo tão bonito, e depois os meninos vêm para aqui, para a Piela, e fazem uma coisa destas. A fonte não deita água, e com a seca que vivemos é natural, mas parece que também não deita vidros, pois não. Por isso alguém os deitou aqui para dentro. Ai, 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 meus meninos, então e estas coisas escrevem-se na parede de uma coisa que está restauradinha e que é da nossa terra? E não me parece que venham meninos lá de muito longe para aqui fazer isto, parece-me que os meninos devem ser daqui, pois. E, portanto, é preciso ter alguma vigilância contra estes meninos, porque, por exemplo, este terreno, este jardim, está bem cuidado, é bonito, é agradável passar por aqui. Até num dia de verão, fica fresco, a gente olha, sente-se bem, é a nossa terra, e nós gostamos da nossa terra, mesmo na açafora, e os dias, às vezes, estão assim, um bocadinho inubulados, apesar de estarmos, e estas imagens foram feitas em Agosto. E agora, vejam bem, aqui por meio destes dois pinheiros, querem-se aproximar? Oh, até se vê o convento de Mafra, oh, olha ele! Vê-se, e vê-se bem, exatamente, por isso é que este local até deve ser aproveitado pela junta, fica aqui a ideia, para organizar uns convívios. Seria uma prevenção contra outro tipo de convívios que, pelos vistos, aqui se estão a realizar. Ai, 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 meus meninos! Por si, todos os dias escolhemos os melhores e mais frescos produtos. Pode confiar que a cada amanhecer, encontrará um melhor da açafora. A Fenerária de São João das Lampas, o apoio que transcende o serviço. A Fenerária de São João das Lampas, o apoio que transcende o serviço. A Fenerária de São João das Lampas, o apoio que transcende o serviço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.